Ambiguidade sexual em Assassin's Creed Pois é, desde 2018, muita gente tem se incomodado pelo fato de obter a opção de escolha do personagem entre sexo masculino e feminino e tal E agora, no novo jogo, Valhalla, isso vai acontecer de novo Mas... e se eu falar que se a gente misturar um pouquinho de ciência com a lore do jogo Isso pode ser justificado Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla E com uma questão que, mais uma vez, né? Torna a ser burburinho na comunidade Eu realmente entendo que muita gente se preocupa com a lore E por isso a gente está fazendo esse tipo de conteúdo, tá? Você pode concordar, você pode discordar, não tem problema nenhum É mais pra gente poder levantar mesmo esse debate, tá? Antigamente, eu lembro que as brigas, né? Entre aspas, aí na comunidade Era qual assassino é o melhor, né? Vocês lembram disso? Dá até saudade, né? Porque hoje em dia, cara, e daqui pra frente, né? Vai ser diferente Vai ser qual personagem é o canônico? Fulano ou ciclana? Isso aí, galera, porque como eu comentei com vocês, desde 2018 A Ubi inseriu na franquia a possibilidade do jogador escolher entre o personagem masculino ou feminino Porém, é obviamente que só um seria o personagem canônico na história E a maneira com que a Ubi justificou isso aí não foi muito aceitável pela comunidade Na teoria que eles usam, né? A gente pode até encontrar aí alguns furos Se o mesmo acontecesse com uma história um pouquinho mais avançada no tempo Enfim, se você não sabe do que eu tô falando Dá uma espiada no cardzinho que eu vou deixar aqui em cima, tá? Depois também na descrição Porque eu já fiz um vídeo comentando isso junto do maninho Bruno do canal Popverse Discutindo esse assunto e a prosa foi bem legal Dá uma espiada Mas a questão aqui é Valhalla Nós teremos a opção de escolher de novo, né? O sexo do personagem Mas dessa vez, ambos serão o mesmo personagem A mesma história Ou seja, se você escolher o Eivor homem Ele vai ser canônico Se você escolher a Eivor, né? Feminina Ela também vai ser canônica Isso, galera, foi confirmado Ontem ainda em um Twitter do diretor de narrativa do jogo Darby McVit Onde ele foi questionado exatamente, né? Sobre qual lado iria se tornar o canônico E ele respondeu o seguinte Abre aspas Ambas as opções são canônicas Mas nós não vamos estragar aqui como conseguimos esse truque Até você jogar o game Fecha aspas Velho, basicamente Esse cara tá falando Que durante o jogo eles vão explicar Como é possível nós termos dois Eivors, tá? Depois perguntaram novamente sobre o nome Que pelas pesquisas na internet Inclusive eu já dei uma fuçada também Realmente Eivor é um nome exclusivo feminino E outra vez O Darby explica que existe uma razão pra todas as coisas E que teremos que jogar pra entender Inclusive a outra entrevista dele Onde ele fala um monte de coisa Que é inacreditável Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso Mas e aí? Nesse assunto, galera Pra mim, né? Kalil Tá claro que sim Eles conseguiram encontrar uma justificativa Pra mostrar pra comunidade, né? Principalmente pra comunidade Que é focada em lore Que nem a gente Que sim Dentro da franquia É possível isso acontecer E provavelmente Vai ser a justificativa Que eles vão usar daqui pra frente Porque eu não consigo ver um game Onde eles não vão mais, né? Colocar essa opção Onde eles vão tirar Vão colocar só um único personagem Eu não vejo Porque o negócio tem dado muito certo, né? Tem aberto Querendo ou não Tem aberto um leque Pra galera jogar de maneira diversificada Pô, quero jogar com um personagem feminino Um personagem masculino e tal Beleza Minha opinião, né? Lá atrás É que se a Ups chegasse assim E falasse Olha, o personagem é esse E acabou Esse é o canônico Mas nós criamos esse outro Como elemento de gameplay Pra você jogar também Se você quiser Mas não Eles precisam justificar na lore E isso é interessante demais E curioso também, né? Pra quem não conhece, pessoal O Darby Ele é um dos poucos, né? Uns poucos membros De Assassin's Creed Da antiga guarda, né? Os produtores antigos da franquia E como diz meu amigo Guilherme O cara não dá ponto sem nó É, realmente Ele é muito competente E eu tô confiante Que a gente vai ter uma resposta plausível O Darby, ele já afirmou Que esse jogo Ele vai ser mais pé no chão Com mais fundamentos Teremos elementos da mitologia nórdica Claro, tá? Isso eu não tenho dúvidas Mas depois que eu li essa entrevista Que eu até vou fazer um vídeo sobre isso Eu começo a pensar Que eles vão dar uma boa dosada Sobre isso Não vai ser algo como Odyssey, não, cara Até onde... Eu mesmo Eu achava, né? Que esse game Ele seria um Odyssey 2.0 No quesito mitologia em massa Até comentei isso com vocês Em vídeos anteriores Mas agora Eu tô começando a mudar de ideia E pra mim Isso é fabuloso Mas aí Nós da CBR, pessoal A gente começou a debater Entre a gente ontem, né? Tentando encontrar Uma justificativa Que pudesse ser plausível Nisso tudo Dentro da ciência Sim Acredite A gente faz isso A gente debate muito, né? E a gente queria encontrar Antes mesmo dele explicar Como que talvez Isso desse certo Porque ficou Deu um nó na cabeça De todo mundo aqui Entre os membros da CBR A gente tem o Eliezer Eliezer, um salve pra você, cara Você é um gênio, velho Ele é o nosso doutorado Em microbiologia E biologia molecular E do nada O cara deu um PUM Uma pérola Que a gente Achou por bem compartilhar Só pra gente poder debater aqui Todos juntos, né? Primeiramente, pessoal Olha só A gente tem que lembrar, né? O que é o ânimos? Vamos lá O ânimos, ele é uma máquina Que faz uma simulação Da realidade Tá? Uma realidade virtual Ele simula uma realidade A gente vê que em Odyssey, né? O ânimos da Layla, inclusive Já lembra aí Aquele PS VR, né? Playstation VR, não parece? Com os óculos e tal, pá Mas e aí? Como que essa imagem Que essa realidade e tal Ela é gerada no aparelho? Da seguinte forma, ó O DNA em questão Ele é sequenciado E a parte do genoma Que é responsável Pela memória É interpretada Pelo programa No mundo real A gente sabe, né? Que não existe evidência Científica nenhuma De que memória É estocada no DNA Só que aqui, gente A gente tá se baseando No enredo do jogo Na lore do jogo Que desde Assassin's Creed 1 Foi desse jeito É uma liberdade Poética Científica Que a Ubi tá usando Mas enfim Aí, a sequência genética Ela é transformada Matematicamente Em uma imagem renderizada E que você Experimenta os fatos Da pessoa E por isso Que quando você faz Teoricamente O que não deveria Sai matando NPC Sabe? Essas coisas assim Você desincronizava Vocês lembram disso? Porque o cara Que viveu Aquelas imagens Ele não fez aquilo E você tá ali Tentando fazer algo Totalmente diferente Do que tá gravado No DNA Aí daria um erro Entre aspas No programa Dessa maneira O que a gente vê No Animus Não é a realidade em si Mas uma simulação dela No nosso DNA Pessoal Existem 46 cromossomas E apenas o último deles É o responsável Por determinar o gênero Ou seja Outros 45 Podem ter milhões De funções Menos O sexo Da pessoa Dessa maneira Pessoal Dentro do jogo Com os outros 45 A gente Poderia sim Reviver a memória Do indivíduo Só que Pra ter uma experiência Animus E não Entre parentes Surtar aí Dentro dele A gente tem que ter A maior sensação De normalidade Lá dentro Certo? Por isso Uma imagem De um ser Indefinido Sem sexo Poderia trazer Uma certa estranheza Concorda? Daí O porquê Nós temos que escolher Entre um personagem Masculino Ou feminino Pra que O personagem Tenha um gênero E o ânimos Possa completar A simulação Em resumo Nós temos o DNA Ele tá praticamente Completo Mas falta Só Um cromossomo Que é o responsável Pelo sexo Do indivíduo E agora? A gente pode até Reviver as memórias Né? Só que vai aparecer Ali um ser Estranho Indefinido Como eu já falei Então você escolhe Você usuário Do ânimos Escolhe Se você quer ver Um homem Ou uma mulher Nessa história A história é a mesma Pegaram? Lá em Odyssey Galera Era complicado Em Odyssey Era complicado Porque o DNA Degradado Na lança Né? Que tinha aí 74% Conforme Os produtores Do jogo Explicaram É... Ficou estranho Porque tem um furo Aí Porque se a gente Escolhe o sexo masculino Né? A gente Contracena Com o feminino E o contrário Né? Se a opção For diferente Mas aqui Em Assassin's Creed Valhalla A história Vai ser A mesma Ou seja Não vai ter alteração Na informação genética Do cromossoma É apenas Uma definição De X ou Y Entendeu? Dessa forma Pessoal É extremamente Plausível Tá? Sempre lembrando Aqui dentro Da ciência Do jogo Porque não há evidência Na ciência real Nenhuma, né? Da gente poder gravar Coisa no nosso DNA A gente nasce E morre com ele Fim, tá? Mas no jogo não É... É totalmente plausível, né? Como eu tô falando pra vocês Devido aí A degradação do DNA Do ancestral nórdico Que a Layla Vai visitar Inclusive A gente vai fazer um vídeo Sobre as possibilidades De quem é O dono Desse DNA, né? Se for isso Que eles vão explicar Show de bola Ponto pro Eliezer Ponto pra CBR Ponto pra comunidade brasileira Que já tá descobrindo Discutindo sobre isso Bem antes, né? Isso é muito legal Mas se não for também Eu realmente tô muito ansioso E sei que o Darby Vai colocar algo também Plausível dentro da lore E também da ciência Seria bem legal Galera, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje, tá? Um vídeo um pouquinho Mais científico A gente não costuma fazer Muito desses vídeos aqui Mas Vai ser uma prática Recorrente Daqui pra frente, tá? Espero que vocês gostem Deixem no comentário E também falem Se vocês são de acordo Ou não Se vocês têm uma teoria Diferente pra gente Poder abordar Porque é muito interessante Esse tipo de assunto É muito gostoso Vocês mandam informação Pra cá Eu passo informação Pra vocês A gente vai fazendo Um bagulho louco E todo mundo se entende Beleza? Não se esqueçam De me seguir nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo, tá? E Galera Se você quer discutir Sobre assuntos como este E lore da franquia A página Assassin's Creed Brasil A CBR Tá te esperando Assim como também A nossa página No Amino O link tá na descrição Participe do nosso grupo No Telegram Vai ser um prazer Conversar com você Lá também Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Pessoal Valeu! Tchau